O sexto tipo é o hiperracional, também conhecido como homem ou mulher de gelo. Por quê? Essa pessoa, ela é focada 100% no racional, ao contrário da vítima. Mas elas têm algo em comum, que é a incapacidade de ter consciência e aceitação dos sentimentos e emoções. O que a vítima trabalha em excesso? O racional, ele não lida, ele simplesmente não lida. Ele acha que emoções e sentimentos não são dignos de respeito. E isso é muito complicado. Por que que é o sabotador, o hiperracional? Obviamente que é muito importante a gente ter o nosso lado racional, intelectual, sabedoria. É muito importante, mas quando você ultrapassa a linha, ela se transforma no sabotador, porque você se transforma em uma pessoa arrogante, em uma pessoa que não sabe lidar com outras pessoas. Então isso pode se transformar no sabotador, principalmente se você estiver trabalhando em equipe, se você estiver trabalhando em uma empresa, que queira uma promoção, queira entrar numa sociedade. Isso pode ser altamente sabotador, porque as pessoas sempre vão ver você como alguém que é muito egoísta, que é muito arrogante, que não se importa com ninguém. Então é muito importante a gente sempre saber levar no equilíbrio, para que a gente não seja nem uma vítima, mas também não seja nem uma mulher de gelo. O sétimo é o hipervigilante, que eu apelidei carinhosamente, de hiena hard. Vocês conhecem a hiena hard? Neste momento eu estou um pouco denunciando a minha idade, porque era um desenho que eu assistia quando eu era criança, de um leão e uma hiena, o leão todo corajoso e motivado, e vamos lá, vamos vencer e dominar o mundo. E a hiena hard era aquela que ficava, Oh vida, oh céus, oh azar. Pois é, o hipervigilante é uma hiena hard, porque é aquela pessoa que está em estado de atenção o tempo inteiro. É aquela pessoa que não consegue relaxar de maneira nenhuma. É aquela pessoa que prefere pensar no pior que pode acontecer. Quando você é vigilante de uma maneira saudável, é muito importante. Obviamente que a gente tem que se precaver, né, de imprevistos, ou o que pode dar errado. A gente tem que ter isso em mente. A gente não tem que ser também uma super poliana, achando que tudo sempre vai dar certo o tempo inteiro. Aqui o hipervigilante é aquela pessoa que sempre acha que tudo vai dar errado. Agora você imagina o nível de tensão, de ansiedade, de estresse, de medo, que o hipervigilante não vive constantemente. E isso é muito grave, gente. Se a gente se deixar levar por isso, a gente acaba perdendo muita coisa na nossa vida. É preciso que a gente esteja atento, saber lidar com imprevistos, saber se proteger, mas não a ponto disso ser algo ruim, algo patológico, que faça você sempre desistir de você, sempre desistir de oportunidades. Então vamos ficar atentos, mas com equilíbrio. O oitavo tipo é o inquieto. Vocês já assistiram aquele filme Curtindo a Vida Adoidado? Esse perfil é como o personagem principal desse filme, o Ferris Burner. Que, não sei se vocês lembram, é aquela pessoa que quer curtir a vida sempre ao máximo, que sempre quer coisas novas, coisas diferentes. Isso é legal? É muito legal. O sabotador age aqui como? Com o excesso. É aquela pessoa que ela usa isso de sempre querer coisas novas, sempre querer projetos novos, sempre querer experiências novas, sempre querer curtir coisas novas, como uma fuga do presente. O inquieto também, geralmente, é uma pessoa muito ansiosa. E o fato de eu sempre querer fazer coisas novas, sempre pular para um galho novo, sempre estar querendo curtir, viver intensamente alguma coisa, eu estou fugindo de mim, eu estou fugindo da ansiedade que me sufoca. É muito importante a gente viver intensamente, fazer coisas legais, curtir a vida, inovar, sempre querer coisas novas, mas é importante a gente começar e terminar. E entender qual foi a trajetória, para aí sim dar o próximo passo. O nove é o controlador. Todos assistiram o filme O Diabo Veste Prada? A personagem maravilhosa da Meryl Streep, a Miranda Priesley? Eu colocaria a carinha dela nesse tipo de sabotador. É aquela pessoa que quer controlar tudo e todos o tempo inteiro. Tudo tem que ser do jeito que essa pessoa quer. Seja feita a minha vontade. Esse é o mantra do controlador. Ele não admite sair do controle. Ele não admite aquela pessoa que, poxa, quando eu vejo alguém descontrolado, é o ser humano mais desprezível para ele. Ele não admite sair do controle. Ele não admite ser controlado por ninguém. Imagina o nível de ansiedade dessa pessoa. O nível de ansiedade é muito grande. O nível de tensão é muito grande. O nível de expectativas é sempre muito grande. É importante nós sempre termos flexibilidade e resiliência para que a gente possa se reerguer com rapidez de frustrações, de decepções, de a gente se manter íntegro, apesar dessas coisas. E o controlador, quando tem frustrações e decepções, ele não consegue se manter íntegro. E isso é um grande sabotador. E, por último, o décimo, que é o esquivo. Aquela pessoa que deixa estar, deixa a vida levar. É aquela pessoa que só quer viver o lado bom da vida. Que só quer fazer coisas legais, que só quer fazer coisas divertidas, coisas que ela gosta. Então, ela não abre mão disso de maneira nenhuma. Ela tem um monte de coisa para fazer, um monte de tarefas para fazer, mas ela vai se dar sempre prioridade para aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais legal, aquilo que é mais prazeroso. Então, o prazer, essa coisa de você estar sempre fazendo aquilo que você tem prazer, se diverte, acaba sendo um grande sabotador porque a vida não é feita só de coisas legais e divertidas e prazerosas. Agora, quando você só foca naquilo que é legal e divertido, você está se sabotando. Você acaba, o quê? Empurrando sempre as coisas com a barriga. É legal a gente fazer coisas legais, prazerosas, divertidas, que nós gostamos, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Quando a gente transforma um momento na grande prioridade, a gente acaba perdendo e muito. Então, de ouro nesse sabotador também. E esses foram os 10 tipos de sabotadores que todos nós temos. em maior ou menor escala. Como que foi pra vocês essa análise? É muito importante a gente ter consciência pra gente conseguir a mudança da nossa vida, pra gente conseguir transformar esses sabotadores em aliados. Nós temos que ter consciência e responsabilidade. Se a gente não tem nenhuma dessas duas coisas, a mudança é impossível. Gostou desse vídeo? Dê o seu joinha, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Eu acho que quanto mais consciência e responsabilidade nós tivermos por nós mesmos, maior e melhor será a mudança na nossa vida. E já sabe, pra não perder nada e sempre assistir primeiro aos vídeos aqui do canal do coaching, inscreva-se. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!